Muito bom dia meus amigos que acompanham o canal TV Esperança do Paraná Olha que lugar bonito, vou mostrar pra vocês aqui Lugar bonito aqui da natureza Você que não é inscrito no canal, se inscreva Dá seu like, deixa um comentário TV Esperança do Paraná, rumo a mil inscritos Um abraço pra todos os inscritos aí do canal TV Esperança do Paraná Um abraço a Fernanda Ruter, de São José dos Pinhais Marigiba, de São José dos Pinhais E o Zé de Irmãos Costa também Minha esposa, um abraço Um abraço pra Desterro Diniz do Maranhão Mateuzinho Esperantina, lá do Esperantina também, no Piauí Um abraço também para o Zé Garçom Chico Coebi, TV Chico Coebi, TV Chico, o Toin, do TV São da Roça Um abraço Um abraço pra todos os seguidores inscritos do canal TV Esperança do Paraná TV Esperança do Paraná, mostrando as florestas aqui do interior do estado Conscientizando a preservação do meio ambiente Olha aí meus amigos Mais um lado do lago O alagado da usina Mauá Olha aí meus amigos Mais um ângulo ali do alagado da usina Mauá Um abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreva Dá seu like E deixa os comentários Dia nublado hoje Um abraço a todos Tchau 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 Tchau